Olá, tudo bem? Ora viva, saudações, saudações de mais uma vez, saudações de em casa, sinta-se cumprimentado. Cá sou eu, cá somos nós aqui, Tomás Castigobano, juntamente, Sebastião Zão Domingo, ora viva, saudações, sinta-se cumprimentado, para mais um vídeo aqui. É exatamente isso que o Sebastião acabou de dizer, cá somos nós, no nosso barco a trazer mais um vídeo para si, claro, do outro lado. Se chegaste aqui de novo, por favor, sinta-se à vontade, porque a gente acolhe as pessoas. Então, hoje, havemos de falar de capitais do Brasil, vejo, cidade mexicana, afirmativo. Preste bem atenção no vídeo, porque é um grande mano a mano, afirmativo. Então, sem nada mais, sem nada menos, viva isto. Temos aí os capitais do Brasil, temos aí o Brasil vem com México, São Paulo vem com México, Rio de Janeiro vem Montenais, Recife vem Guarda-Laranja, Porto Alegre vem Puebla, Belo Horizonte vem Santiago de Quereinteira, e por fim, Brasília vem Mérida. Ei, grande mano a mano. Então, vamos a isso, vamos a isso, vamos a isso. Pico se tira com pico. É isso mesmo, vamos a isso. Cidade toca lá no fundo, vamos a isso, está a demorar, vamo. Começamos aí com São Paulo, isto é Brasil, vamos aí. São Paulo é um monstro, São Paulo é um monstro. Veja as cores, veja as cores, aquela ponteca que sempre destaca o São Paulo. São Paulo sempre em primeiro lugar. Quando falamos de São Paulo, aparece aquela ponteca aí que destaca São Paulo, com certeza. Olha só a vista de cima do mar. Ah, o interessante, o interessante. Veja o que é isso, São Paulo, quantos fregues existem. São Paulo está preparado. Veja, quando falamos de São Paulo, estamos a falar de monitários, então não é que estar aqui, alegras, mas São Paulo, São Paulo, o que é isso? Não vou perguntar o que é isso, porque sei que São Paulo tem ponteca... Olha só a pista noturna, pista noturna muito interessante. Uau, olha só aí. Até tem uns cavaleiros aí, tem pista de cavalos, é São Paulo. Está preparado? Veja o ponteca, veja só o que é isso. Agora vamos ao México. Cidade de México, veja o que é isso. O México também vai aparecer com prédios muito interessantes. Mas que prédio é esse? Por cima de prédios vocês colocam uma torre lá de transmissão, o que é isso mesmo? É um relógio, é um relógio. Uau, veja essas cores, o que é para aparecer aqui? Olha a praça, a praça é muito interessante, uma cor viva. Veja, a pista, veja. A pista de cima, como uma mapa. Ah, deixa a cara que não há muitos prédios aí. Muitas casas de alvanaria, prédios altos são poucos, mas são prédios interessantes. Muito interessante, olha a vista noturna. Uau, interessante, México, México. A cidade é muito calma. Muito calma, muito calma. Com certeza, com certeza, veja o que é isso. E as cores sempre são as mesmas. Sabe, isso que me admiro, será que o governo lá obriga, vamos comprar as mesmas luzes? Acho isso, acho isso. Porque não é possível, todos tentam. Tulucá, essa é a via do Tulucá. Agora vamos para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isto é? Brasil. Com certeza, veja o que é isso. O que é isso? Rio de Janeiro, está preparado. Olha a vista noturna. Filho, tu és a estrela da manhã. Com certeza, bem, quando falamos de Rio de Janeiro, com certeza, quanto a vista, deixa no Brasil. Olha a praia, a praia é muito linda. Veja, veja, pessoal, veja. Olha a multidão aí. Olha a multidão aí. Veja, talvez já estava acima de 40 graus. Veja, o que é isso? O que é isso? O que é isso, rapaz? Está preparado? Estava no voo aí, filmou, apareceu uma vista. E tem ilhas interessantes no Rio de Janeiro, há de destacar que tem várias. Olha a vista noturna, Camacho. Com certeza, isso não é, filho. É uma vista noturna daquela, mesmo que dá pra... Eu poderia dizer, filho, tu és a estrela da manhã. Com certeza. México. Monterrey, isso é México. Veja o que é isso, as cores, as cores. O México também está dizendo que eu não fico de trás. O Brasil comigo, vamos. Afirmativo. Olha a vista noturna. Isso, o que é a estrela da manhã? O México merece. Merece, merece. Interessante, interessante, Paulo. Cheio. O Brasil disse, cá sou eu, cá sou eu. Venho com São Paulo, venho com Rio de Janeiro. O México disse, e as cores também são cores vivas. O México diz que venho com a cidade do México e venho com muito rei a fazer isto, neste caso. O que é isso, rapaz? E o México tem muitos pretos em construção. Afirmativo, afirmativo. Posso usar, nós vamos ter um rei de mano a mano mais pesado disso, mano. Com certeza, com certeza. Enquanto o Brasil prepara do outro lado, o México também vai caminhando. Veja o que é isso. O México disse, eu não vou ficar, não. Recife. Isso é Brasil. Estamos com Recife. Olha aí. Olha o prédio. A destacar, quando falamos de Recife, eu e o Chica Mísio disseram vários vídeos de Recife. Falando em Chica Mísio, o Chica Mísio não pude estar mais no vídeo de hoje, patinho pena. Mas nos próximos vídeos enteremos em grande com o Chica Mísio. É trazer vídeos também lá do mar. Continuando com o Recife, a destacar que Recife veio com uma capacidade enorme. Veja a vida do mundo. Olha só o Recife. Prédios. Após o mar. Veja, veja, veja. A beira do mar. O que é isso, rapaz? O que é isso? Você apontou e foi dar uma base. Guarda-laranja. México, nesse caso. Veja o que é isso. México, qual é o problema? As luzes. Qual é o problema com as luzes? Sabe, é uma coisa, mas eles aqui estão gastando muito grande. Eu estou me desconfiado. Vocês pagam? Acho que não pagam. A guinhar já está cara. Eu nem agachar as... México é interessante. Olha só, as pessoas estão vivas. Corpivas, a destacar. Olha, isso aqui é uma catedral. Uma arquitetura, entretanto, só nos italianos. Só pode ser uma arquitetura alemã. Aquela não é possível. Aquelas arquiteturas... É uma arquitetura mexicana. Porto Alegre! Isso não é? Brasil, com certeza. Porto Alegre. Estamos a falar de um porto em que você fica alegre. Com certeza. Veja o que é isso. Que arquiteturas são essas, pai? Olha, essa torre. Essa torre nunca nem é vida. Essa é uma teoria de transmissão? Teoria de regia? Sei lá o que? Não sei. Deixe-nos os comentários, por favor. Deixe-nos os comentários, porque eu quero saber o que é isso. Olha aí, Tomás. Olha os barcos. É. Isso aqui é uma escola. Mano, isso é Porto Alegre, mano. Aí todo mundo está alegre. Você diz Porto Alegre. Depois diz, olha os barcos. Sim, lá tem Porto. Por que o nome? Temos aí o poema. México. México. Interessante. Luís Dabinópolis está preparado. O que é isso, rapaz? México, vai com calma, rapaz. Vai com calma. Um campo vasto e tudo, mas em México... É de destacar que em México não tem muitos prédios, mas... A oferecer um brilho. Mas... Está preparado. A destacar um brilho enorme, com certeza. Vê, 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 vê. Mas tem que ter vidratura, tem que ter vidratura, mexicanos. Eu, eu, eu... O que é isso? Hã? Vai, cocau. Sim. Mano, vamos lá para Belo Horizonte. É de destacar que Belo Horizonte é um monstro, mano. Mas lá está, lá está. Olha a sua vista. Quando falamos de Belo Horizonte, estávamos a falar de capital. Estávamos a ver o PIB. Pipe do lado. É, mano. Tem uma PIB capital que não vale a pena. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Belo Horizonte, uma salva de pau. Merece. O que merece? Olha, qual? O Poço, muito lindo. Veja, Espredo. Espredo, estava, estava, o Chica Mice e eu disse, esse é o predigoverno, Gásco, professor. Mas acho que sim. Um amigo deixou nos comentários, é o predigoverno, aquele mano. Com certeza. Com certeza. Duvido, meu amigo. Vamos ao México. São Tiago do Coetera. Isso é México. Coetero. Mas, repa, eu nunca imaginei que México seria isso. Aí não há muitas casas aí, mas não. O que é isso, Tomás? Não há muitos presos, é um carro, é um carro. Eles estão a fazer batom. Por quê? Estão a fazer batom. Por quê? Aqui estamos a falar de cidade, não estamos aqui para... Isso. Espera, espera, não estamos aqui para apocar. Se fosse assim, Brasil também tem carros gigantes. Colocavam carros, encristados, carros... Ah, mas... Tomás, ele está a mostrar que tem. Brasil não tem. Por que colocar? Não, não, não. Vamos nisso, vamos nisso. Quando estamos a falar de cidade, estamos a falar... Coloca... Brasília! A grande capital que é a Brasília. Vamos a isso. Lá está. O monstro! Veja aquele estado, aquele estado aí entra quarenta... Quarenta, não me lembro bem, mas quarenta e tal de telespectadores. Não me lembro bem. E Brasília não deu prédios muitos altos, sabe? Veja a vista do túnel, né? Veja... Embaixo, brilho, sol, veja de luz, a paisagem. O que é isso? Isso é capraça. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha, olha a vista do túnel. Brasília, concebido. Vai, por calma. Não, Brasília, eu acho que estou obrigado. Veja o quê? É, Brasília, é obrigator, lá. México. Mérida! É México, neste caso. Veja o quê? Eu acho que essa é a capital do México. Brasília, depois de dizer que estou aqui, grande capital do Brasil... O México também disse que eu ouvi quando... Responde o palácio. Parece a Casa do Presidente. Afirmativo, aquele palácio, pai, eu nunca nem vi aqui, pai. Nunca nem vi mesmo. Mas que tipo de... Olha o preto de gente. O que é isso, México? O que é isso, rapaz? Olha a praça, Tomás. Uau. A praça é muito grande. Olha, aqui, esta parte do México parece ser um pouco o Portugal. Também o Portugal no interior do Portugal, sim, sim. E há, com certeza. Uau. México, se nos acompanhar este aqui, muito obrigado por estarmos mesmo na ponta. Afinal, o vídeo acabou de terminar com a sensação. Eu não estava a entrar já na área, não é isso? É isso, exatamente isso. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, então faça isso e se inscreva aqui no canal. Deixe a sua joinha e compartilhe o vídeo com aquele número do estádio aí. Afirmativo. Quatrocento... Capitário do estádio. Não me lembro bem, mas é quatrocento e dá milho. Milho. É isso, tá claro. É milho. Então compartilhe. Faça isso para que a família cresça. Acho que paramos por aqui, não é? Paramos por aqui. Até a próxima. Até a próxima.